De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Produção aqui da Boas Novas No Rio de Janeiro Grande bênção ter a sua companhia Muito legal ter você pertinho Da gente no tema família Que abre a semana Os nossos programas O espaço feminino Ele tem um tema para cada dia da semana E o tema família Acontece duas vezes na semana Devido às pautas desse tema A serem assim tão relevantes e tão necessárias No tema de hoje Família Nós vamos conversar sobre um assunto Uma pauta que foi E tem sido assim Desejo de algumas telespectadoras Elas colocaram pra mim Em algum momento A necessidade de ouvir Falar um pouquinho E pensar um pouco Sobre filhos únicos Então hoje Nossa pauta será Sobre os desafios Na criação dos filhos únicos E pra essa conversa bem legal A gente tem aqui A Cíntia Prudente Que é mãe Cíntia Bom demais Ter você aqui Obrigada pelo convite Adoro participar dos programas E é sempre interessante Porque leva mesmo Quando vocês passam a pauta Eu fico realmente pensando E às vezes muda toda uma situação Que a gente está vivendo ali Naquele momento E é complicado Realmente essa coisa De filho único Não é? Vamos pensar nesses desafios hoje E trocar com o pessoal de casa Pastor Ronaldo Luciana com a gente Obrigada pastor É sempre uma alegria estar aqui Mas aí é real Que a Cíntia está falando Porque graças a Deus O espaço tem trazido assim Pautas contextualizadas Não tem utopia aqui Na verdade Aí mexe realmente Faz a gente refletir Muita coisa É o dia a dia da gente A gente traz o que a gente vive E daqui também Muda muita coisa lá também Isso A ideia é que Possamos discutir com você Discutir no sentido de Conduzir uma reflexão A pensarmos sobre esses desafios E a também A tentar ampliar um pouquinho A nossa capacidade A nossa consciência A nossa capacidade de reflexão Sobre como é que nós estamos interagindo Tem coisas que são tão necessárias Que a gente se dê conta Que a gente preste atenção No nosso comportamento Na nossa forma de falar Sabe aqueles pensamentos Que estão aí Vindo na relação com os filhos Acontecendo Que esses pensamentos Sejam avaliados Que muita coisa Do que nós estamos fazendo E vivenciando Sejam Hoje ponto de reflexão Porque as vezes a gente vive Meio que no automático Fazendo as coisas Meio que sem Sem se dar conta Eu gosto disso E é um mundo muito imediatista Mas eu acho que assim Eu pelo menos penso que A partir do momento Que eu tenho que preparar A minha filha Para o mundo Eu não posso pensar Só nas coisas Que estão acontecendo agora Eu tenho que formar Ajudar a formar o pensamento As escolhas dela Tudo Então eu tenho que pensar A longo prazo É E hoje com a gente também A gente tem A chefe Larissa A chefe Larissa Obrigada Por estar com a gente No programa de hoje Vai fazer um pirarucu Grelhado com brandade De palmito Pupunha E vinagre De pimenta Coisa lá da minha terra É pinagrete de pimenta É da minha terra Pirarucu Gente, pirarucu grelhado Com brandade De palmito Gente, tudo de mão Que chiquérésimo Essas coisas só acontecem Em espaço feminino É verdade Olha que presunção negativa Acontece em qualquer lugar Bom No programa de hoje A gente também Quer passar um momento De oração com você O texto Da nossa oração É E essa semana Eu É Pensei que o Salmo 30 Fosse Um bom lugar Para esse Movimento de oração É claro que eu convido você A ler devagar O Salmo 30 E pensar E pensar No contexto Do Salmo 30 Percebendo Que É É muito interessante Que a gente Se coloque Diante desse Salmo Sob uma perspectiva Da graça No Salmo 30 Nós Temos que olhar Para ele A partir E a partir Do que o salmista Coloca Com os óculos Sabe As lentes Da nova aliança Aí sim A gente vai conseguir Enxergar ali Quando o salmista Fala de ira De Deus É uma experiência Que a gente percebe Que é uma experiência Que tem uma base Na lei Uma base Em que Existe uma visão Que é a visão Da antiga aliança E hoje Nós temos A nova aliança Inaugurada Por Cristo Jesus Que fez com que Todo esse movimento Que era contra nós Hoje Estivesse sob um novo tempo Hoje você tem Cristo Jesus Sendo aquele que intercede Pelo Pai Sendo aquele que Derramou o seu sangue A sua vida Sendo aquele que hoje Faz com que Você viva Uma vida Sem maldição Porque ele levou Sobre ele Todas as nossas Enfermidades Toda a maldição Quando ali em Gálatas Paulo fala que Cristo Pendurado no madeiro Ele se tornou Maldito no nosso lugar E levou toda a maldição Essa história de maldição Hereditária Essa aí Essa história toda Foi levada na cruz Jesus se tornou Ele levou toda a maldição Para que hoje Você estivesse livre De toda a maldição E quando Deus te olha Ele te vê através de Jesus É por isso que hoje Nós vamos olhar esse salmo E enxergá-lo A partir dessa perspectiva E tudo que nesse salmo Passa pelo filtro da cruz E entra no contexto Da nova aliança Você pode acatar e receber O que fica Na cruz Porque tem que ficar Na antiga aliança Você pode deixar lá E viver esse novo tempo Por isso que eu Aqui provoco você A essa leitura Do salmo 30 Sobre essa perspectiva Como por exemplo Hoje a nossa oração Vai estar baseada No movimento da cura O salmista Ele diz Que ele clamou ao Senhor Ele falou com o Senhor E você pode Em Jesus Viver esse momento De cura Cura da sua alma Das suas emoções Cura que acontece De dentro Para fora Hoje você tem O espírito de Jesus Em você Viva em você E esse espírito E esse espírito Conectado através Do teu espírito Faz fluir Para tua alma E para o teu corpo Vida e saúde É a promessa Ele levou Sobre ele De todas as nossas Enfermidades E pelas suas pisaduras E pelas pisaduras De Jesus Nós fomos sarados Então hoje você pode Comer do pão da cura Uma cura que acontece De dentro Para fora Essa cura Que não apenas é Da carne Mas ela é Das suas emoções Muitas vezes A gente Passa por uma Enfermidade E fica curado Da enfermidade Na carne No corpo Mas dentro da gente A gente fica cheio de medo Será que vai voltar? Será que vai voltar? Quer dizer Essa cura Ela em Cristo Ela é completa Ela não é apenas do corpo Ela vem também Com uma segurança Dentro de você Uma paz Dentro de você Que você vai seguir a vida Sobre a graça De Jesus E proteção dele O salmista Ele diz Eu clamei a ti senhor Clamei por socorro Por muito mais Do que a cura Do corpo Mas uma cura Que alcança Tudo em mim E tu Me curaste É o que vai acontecer Com você agora Na medida da sua fé Na medida em que você crê Receba de Jesus O pão da cura Uma cura completa Você ora com a gente? Pai no nome de Jesus Nós estamos recorrendo Nós estamos recorrendo Aquele que tudo pode Tu és o nosso socorro Tu és o nosso livramento Tu és aquele que faz Agora acontecer Uma cura completa Uma cura que inclusive Que alcança a família inteira Senhor Senhor Nós acreditamos Que agora O teu poder A tua palavra Se cumpre Se cumpre O teu poder Nutre agora O teu poder O teu poder O teu poder teu poder, que a tua graça, que esta cura, com este pão de cura, Senhor, comece a nutrir tudo de dentro para fora, Jesus, que o teu Espírito, que é de vida, que é de ressurreição, conectado ao nosso Espírito, faça fluir para todos os nossos órgãos, Senhor, para a pressão, para o sangue, para o fígado, o estômago, cada alça intestinal, cada parte do nosso coração, cada parte do nosso cérebro, cada lobo do nosso cérebro, Senhor, que venha a ser restaurado, curado, cada parte, Senhor, que coordena a musculatura, Pai, ossos, que haja cura agora, Senhor, mas também a cura completa, Senhor, plena aconteça, uma cura, Senhor, onde haja libertação de toda mágoa, de todo ressentimento, Jesus, que haja cura agora sobre esse ódio, sobre essa indiferença, Senhor, sobre, Senhor Jesus, esse sentimento de ser vítima, Pai, sobre a afronta causada, que trouxe tanto dano, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, liberdade em Ti, Senhor, que hoje seja um dia, Senhor, em que cada momento dele, essa cura, ela venha a se consolidar ainda mais, te agradecemos, Jesus, porque sempre Tu nos ouve, e nós acreditamos que Tu agora faz aquilo que não podemos fazer, faz aquilo que essa medicação não pode fazer mais, essa medicação, Senhor, esse tratamento tem um limite, mas Tu é ilimitado, Jesus, e vai além dessa medicação e desse tratamento, Senhor, e nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos, te rendemos louvores agora, Senhor, por esse milagre ocorrido, Jesus, graças te damos, Jesus, mesmo que os nossos olhos e o corpo ainda não sinta, Senhor, mas o nosso espírito sente a cura e sabe que a cura aconteceu em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o medo que aprisiona essa vida, Senhor, que enfermidades que já foram, podem voltar, estejam agora eliminados do Teu coração, em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra na Tua vida, Ele completa em nome de Jesus, amém. Eu creio, eu creio, eu não creio apenas na cura, eu creio no Deus que é a própria cura, no Deus que cura, e nele nós nos sustentamos, e é a parte dele, crendo nele, que nós vivenciamos todo, tudo que pode acrescentar a nossa vida, sabe? Busca primeiro o reino dele, coloca primeiro a Tua fé nele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Você crê nisso? Vamos para o intervalo e voltamos já. Gigante A Tua Deus, todo poderoso Igual a Ti não há Todo majestoso Me renda em Teu altar Aos Teus pés Venho declarar Que não há outro além de Ti Minha vida em Tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai, me libertar Eu tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas que vencedor Deus todo poderoso Igual a Ti não há Todo majestoso Me renda em Teu altar Aos Teus pés Venho declarar Que não há outro além de Ti Minha vida em Tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai, me libertar Eu tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas que vencedor Que vencedor Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai, me libertar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas que vencedor Eu tenho um Deus Que me cura, que me sai, me libera Eu tenho um Deus Deus que perdoa o Vasco e o Cadê Eu tenho um Deus que levanta e me faz Mas que vem Senhor Eu tenho um Deus que levanta e me faz Mas um vencedor Nosso Deus maravilhoso, Bruna Kelly com a gente Bruna, você estava chegando na hora da oração E a hora da oração foi assim Pode fazer uso? A hora da oração foi assim Exatamente a palavra que você acabou de cantar Ai, glória a Deus Eu estava dizendo assim Se você estivesse no momento da oração Você estava chegando e tal Mas não teria sido tão essa conexão Ela só é o Senhor mesmo que faz Ela veio confirmar a palavra de oração colocada aqui Embora a palavra de oração não precisa nem ter sido confirmada Porque ela é de Deus Mas assim, só para que a quem está em casa Viva esse exercício de fé Grande bênção tê-la aqui, querida Obrigada Eu tenho um Deus Foi a canção que a gente ouviu do CD Do seu CD, que é o título É o título, é o tema do CD Eu tenho um Deus Um Deus poderoso Maravilhoso esse nosso Deus Quero mandar um beijo para a Júlia Nós estamos orando com você, Júlia Para a Líbia Que é uma querida Que acompanha o espaço feminino E eu conheço ela há muito tempo A mãe da Rana, do Reginaldo Queridos que na minha infância Lá na Assembleia de Deus em São Cristóvão Eu ia para a igreja A Rana E eles todos A Rana mora lá no Gabinal Lá no condomínio de amor Olha aí E aí você falou agora A conexão Isso, olha a conexão Pois é A Líbia é a mãe dela A Rana, ela O Reginaldo já passou para o senhor Ela continua cuidando da mãe dela Isso, é a Líbia que assiste sempre o espaço feminino Olha só E a Rana, inclusive Poxa, eu moro já há 10 anos ali na freguesia E ela sempre cuidando ali Junto com os pais, cuidando dos pais Aquela filha que ficou Ela não é filha única Mas sempre ficou ali E eu sempre ficava observando Eu e o Jeane E aí realmente Agora que ela casou E moro ali com esse esposo dela também Então um exemplo de uma filha Ó, nota 10 Já que a gente está falando de filhos A Rana se encaixa A Sara Carvalho Sara, nós estamos orando por você Enfim, os queridos que sempre entram em contato comigo E pode ter certeza que a gente acompanha oração Que essa palavra de oração hoje Seja algo revelador do pai para vocês E hoje no nosso tema Família, nós vamos conversar sobre os desafios Na criação dos filhos únicos A Bruna Kelly está com a gente aqui Porque agora já não vai ser mais mãe de um filho só Já está vindo o segundo O segundo filho, eu estou grávida, eu estou com 5 meses Ah, que linda É, a glória é Deus Estou muito feliz, muito feliz Pois é, então Aguarda um pouquinho que esse bate-papo já vai começar Sobre esses desafios de criar filhos únicos Antes de começarmos Dá uma olhadinha aí Porque tem um filme bem legal Uma sugestão de filme legal para você Paul Tyson é um marido amoroso Um pai dedicado E um empresário de grande prestígio Ele está prestes a fechar o maior negócio de sua carreira Quando conhece Júlia A representante de uma empresa brasileira Que chega para averiguar a veracidade das informações prestadas nessa negociação A partir desse encontro Paul começa a ter sentimentos cada vez mais complexos E se sente cada vez mais atraído por ela À medida que as pressões da empresa aumentam E os sentimentos por Júlia tornam-se mais intensos Seus princípios são colocados à prova Ameaçando a renovação de seus votos de casamento Curta na tela Questão de escolha Bom demais ter você Para pensar com a gente Sobre esses desafios Na criação dos filhos únicos Com Cíntia Prudente Pastor Ronaldo Lucena E Bruna Kelly Então vamos lá gente Cíntia você levantou algo bem interessante Que eu acho que seria legal A gente pensar aqui Porque muitas vezes nós somos filhos únicos E aí Temos filhos E eles se tornam únicos também Isso E hoje eu queria pensar assim Muitas vezes a nossa criação Quer dizer muitas vezes não A nossa criação tem uma certa influência Sobre a nossa vida Claro E essa influência Do que foi a vivência De ser filho único É preciso então ficar hoje bem atento Por quê? Porque o que foi negativo Dentro dessa realidade de ser filho único A gente precisa ter cautela Para não reproduzir isso Na criação dos nossos filhos únicos Mas de repente se você é filho único E tem um filho único Talvez você não saiba que isso foi negativo Né? Porque você está repetindo um comportamento E que até então está tudo bem Naturalmente Eu digo que quando a gente Vivencia alguma coisa Ela é negativa Pelo que ela representa Pelo que ela de repente É... Não ficou legal Nesse ponto Uma das coisas que eu vejo muito Sempre Eu tenho uma filha única Eu não sou filha única Eu tenho uma irmã Então Eu acho isso Bastante interessante Porque Às vezes eu penso assim Quando eu recebi O Coisa do Tempo Eu falo Eu pensei Imagina Será que se eu fosse filha única Eu me comportaria Assim em determinadas situações Ou não? Sei Talvez não Porque eu teria uma outra experiência E a gente é muito baseado Na experiência que a gente viveu Com os nossos pais Claro Então Eu fico pensando Assim Uma coisa é a coisa Da individualidade Que sempre que é abordado O tema de filhos únicos Passam por isso A individualidade Egoísmo Não saber dividir as coisas E você tem que preparar Um filho único Para um mundo Que você vive Que ele tem que interagir Que você tem que interagir Com pessoas Que você tem que saber dividir Você tem que saber perder A gente aprende tanto com o irmão A perder Porque Naquelas coisinhas ali Do dia a dia mesmo De irmãos e tal Existe uma Um Um Verbete Assim Do Popular Que diz que assim Quem tem filho único Não tem nenhum É Você tem um filho único Então você não tem nenhum É bom ter mais de um Porque você Na realidade Com um Você não tem nenhum Isso é O senso comum Que fala Então a gente não pode pegar isso Como uma verdade Como uma máxima É Porque assim Muitas vezes você tem um filho E aquele filho É aquele filho E ele pode ter primos Amigos Enfim E uma outra coisa Que é interessante pensar É que quando a gente Fica com medo De ter apenas um filho Porque se ele for Você não vai ter ninguém Esse é um equívoco Porque você pode ter Três, quatro E todos eles podem ir E você continuar E o ninho Fica vazio Fica vazio De qualquer forma Eu sou filho Filho único homem Casal com a minha irmã Com a Roberta E eu me lembro que Mas é interessante Que apesar da idade nossa De diferença ser só Eu sou dois anos mais velho Mas a gente Sempre foi meio distante mesmo A gente nunca comungou Muito das coisas Que até tem aquela coisa Às vezes de menina Que brinca com o irmão ali E às vezes até As brincadeiras Até as pesadas do homem Aquelas brincadeiras De jogar bola Jogar um fute Uma bolinha de gude Essas coisas Tem menina que participa Mas não era o caso Da Roberta A Roberta Era totalmente O disparate entre nós Era muito grande mesmo De fazer as mesmas coisas Então agora Aí eu cresci muito Com dois primos Que eram filhos únicos Eu volto e o Paolo São lá de Manaus Então a gente Era muito ligado A gente procurava A companhia E eu parecia Um filho único também Vivia na casa deles Eles lá em casa Então Eu achei essa coisa De reproduzir um pouco No filho Talvez seja isso Por exemplo Eu me preocupo Eu não gosto De ver o Estevão Nunca sozinho Nunca gosto De ver o Estevão isolado Sempre arrumo um jeito De ou no mínimo Eu estar fazendo Alguma coisa com ele Uma hora vaga ali Ou então Empurrando ele Para ele estar com alguém Com alguma companhia Esse é um aspecto Cintia falou Daquela coisa do egoísmo Da singularidade De saber dividir Outro é Essa coisa Dessa interação De poder estar partilhando E assim Esses aspectos Eu queria ver com vocês De casa devagarzinho Bruna Você pensa em algum desafio Sobre essa criação? Eu sou filha única Olha Filha única Eu tive uma irmãzinha Minha mãe teve Mas ela morreu bem novinha Então eu fiquei Filha única mesmo E assim Um dos pontos Que eu vejo Como filha única Acho assim Que não é tão legal Quando a gente Você está falando Que é meio negativo Eu acho que em relação A cobrança Porque por exemplo Eu Tipo assim É tudo muito você Tipo assim Anota na escola É tudo você É na escola É você Em casa Tem que arrumar É tudo em cima da gente Que os nossos pais Idealizam Tipo tem Cria expectativas Então fica tudo Sempre você Não que isso seja Assim Meus pais são maravilhosos Sempre me ensinaram Tudo direitinho Mas esse lado Eu já cresci Já sou uma pessoa Que eu cobro de mim Porque assim Eu até tenho esse cuidado Com a minha filha Porque eu não quero Que ela cresça assim Se cobrando tanto Mas a gente acaba Se pega cobrando Se cobrando Ah não Eu tenho que fazer Eu tenho que entender Porque é tudo muito você Mas ela já vai começar A repartir daqui a pouco É exatamente Você está tendo essa oportunidade Daqui a mais Quanto alguns meses aí Por isso que eu Que eu coloquei aquela Aquela Aquele olhar Para O que que é Que por exemplo Pode Ter sido uma vivência nossa Que a gente De alguma forma Entendeu De Para a gente Não foi positivo Ou foi esse aspecto Que você está colocando De toda uma expectativa Em cima Ou foi o aspecto De A interação Que faltou Que Precisava ter uma interação Maior E porque você Passou por ser filho único Você viveu Essa coisa de E Eu queria que essa Fosse a nossa reflexão E que você pudesse pensar Assim Em primeiro momento O que que é que foi Que eu vivi Que não foi legal Para mim Aqui a gente não está Colocando o dedo em rixa Em paz não E nem na Porque os nossos pais Fizeram o melhor Que eles podiam fazer Claro Aqui a gente está pensando Assim O que que é que eu posso Agora viver Na criação do meu filho Que está sendo o único Que pode ser Ressignificado Não é Um outro olhar Como você está fazendo Com a sua filha Olha Peraí Eu não vou Aqui reproduzir Uma coisa que Não foi bom Para mim Legal Muito legal Outro aspecto Que eu acho Que de desafio Sabe o que que é É a proteção Os pais Se colocam Numa Inclinação Num movimento De super Proteger É demais Você não faz Aí eu queria Tomar assim Um pouco Do seu tempo Também para você Refletir Sobre O fazer Com o filho E o fazer Pelo filho O fazer por ele E o fazer com ele Tem uma diferença Muito grande Porque as vezes Quer fazer pelo filho E tira a oportunidade De ele crescer De ele amadurecer Ao invés de fazer com ele Acho que a Cíntia Comentou um pouco Isso logo no início Da que a gente esquece Do criar o filho Para o mundo Eu sei que essa história Dentro da igreja Tem um estereótipo Criar para o mundo Ah não Criar para Deus Não é isso É porque Ninguém vai viver Fora do mundo É criar para a vida É criar para a vida É criar para a vida É aquela dependência Preparar para a vida Ou seja Por exemplo Recentemente Uma jovem Para mim é uma jovem 26, 27 anos De uma igreja recente Que eu pastorei aqui no Rio Então Ela perdeu a mãe dela Acho que faz uns 2 anos Mais ou menos E ela estava Perdida da vida Sem saber o que fazer Filha única Porque a mãe sempre cuidou tudo A mãe cuidava dos filhos dela Então era aquela avó Mãe Praticamente Aí comprou uma casa Deu para ela Então cuidar Então tudo isso Então Ela que arranjava emprego Para a filha Ela que fazia os contatos Etc Então sabe o que é E ela que pastou Eu não sei fazer nada Ajuda Eu quero ajuda Ajuda para criar A mãe fez isso Com todo o amor Amor Quanto se sacrificou E se negou Para fazer isso Para fazer isso Foi muito forte Ali Aí a minha esposa Acompanhou junto Ali A gente junto Lá Para poder Fortalecer Esse lado Esse movimento De proteger Ele não é Ele é realmente Aquele movimento De cuidado Amor Mas é preciso Saber entender E dosar Tudo isso Sabe Sabe aquela história Do pêndulo Eu acho muito interessante isso A gente sai De um lugar Para o outro Fica de 8 Aí vai para 80 E o pêndulo Ele tem que chegar Num momento Que é do equilíbrio Então eu acho que a gente Precisa pensar Que toda essa proteção De fazer por Ele Pelo filho Pode estar gerando Inúmeras Desqualificações Para a própria vivência E reação Até que ponto O que eu estou fazendo Está prejudicando Ou pode prejudicar Daqui a pouco Eu sempre penso muito Nessa parte No depois No que vai acontecer De preparar Para as situações Que ela vai viver Daqui a pouco E eu as vezes falo assim Amanda eu não sou eterna Imagina se amanhã Eu saio por aí Acontece alguma coisa Comigo e eu morro Você não tem mais Você tem que saber se virar Aí ela fala Se você morrer eu morro Eu não morro Não é assim a realidade Entendeu Eu acho muito lindo isso A gente vê isso aí Na cultura da Bíblia Como um todo Essa questão de Pode ver os pais ali Aqueles homens de fé E as mulheres de fé Mostrando Falando qual era a missão Do seu filho Mostrando o que Deus tinha para ele As promessas Que Deus tinha para ele Depois lá na frente Deus né Fazendo a referência Prometia o teu pai Prometia os teus pais né Então Isso era muito bom Essa coisa de saber Que a gente está de passagem aqui Mostrar essa realidade né Poxa O maior exemplo Para nós Jesus né O filho único Que deu Que podia estar guardadinho Lá no céu Olha lá Deus deu o melhor E a gente E nós O que que aconteceu né Então ele foi Entregou Para ter muitos filhos né Entregou o filho único Para ter muitos filhos Às vezes essa é uma grande lição Que a gente precisa aprender Que no momento em que eu dou ao meu filho Aquela informação Aquele cuidado Aquela orientação De que ele precisa ter um movimento Ele precisa ter uma direção para a vida Ele precisa assumir a sua própria vida E a responsabilidade Por exemplo Como é que isso começa Vou deixar para fazer isso Quando ele já estiver Quase entrando na juventude Não Começa desde criancinha Quando você Quer ver uma coisa Quando você começa a gerar autonomia No seu filho Quando você pergunta Qual é a opinião dele Eu posso fazer isso O que que você acha Ah mas assim Eu vou perguntar isso E isso vai ser É claro que eu vou ter que dirigir É claro que eu vou ter que assumir Certo Mas ouça O filho Ele já vai começando a criar Aquela capacidade de refletir De pensar Ele não vai pensar Porque você pensou por ele E nem vai ter a opinião Que não é dele É sua Eu acho isso interessante Eu trabalho muito com a minha filha Assim Essa coisa de Do certo ou errado Do melhor Do pior e tudo E muitas vezes Do melhor e pior Eu falo assim Isso é uma coisa que para mim Não existe Não tem uma coisa Que isso é melhor Ou isso é pior As coisas são diferentes As pessoas tem pontos de vista diferentes Tem necessidades diferentes Então de repente Uma coisa que vai ser boa para você Não é boa para mim É verdade Não quer dizer que a gente Tem que concordar sempre Mas muitas vezes Ontem a gente ainda teve uma conversa Com o pai e tudo Dizendo assim Por você ser adolescente E tudo A gente vai tomar decisões Que muitas vezes Não vão te agradar Mas a gente faz Porque a gente te ama Porque a gente quer te proteger Porque a gente precisa Ajudar você a formar O seu pensamento Para daqui a pouco Você tomar certas decisões E a gente Pela nossa experiência de vida A gente já viveu coisas A gente já passou por situações E conhece Tem um olhar diferente Que você ainda não consegue ver Então assim Legal demais Isso É uma questão só de maturidade De idade De pontos diferentes na vida E o legal É que no momento Em que você ouve O seu filho Mesmo que a opinião dele Esteja assim Imatura Que não seja Tão responsável Quanto você espera Mas ouça Ouça Até para você entender Como ele pensa Você precisa saber disso Exatamente Perfeito Cíntia É exatamente por isso Por esse objetivo Para entender Como é que ele pensa E assim A gente acha que ele vai pensar Sempre o perfeito Maravilhoso Aí já corta com um nãozão Assim É natural Que aquela idade Realmente reflita Aquela imaturidade Aí você fica ofendido Com aquilo Você fica indignado Com aquilo Você fica revoltado Com aquilo Por que você bateu Vamos lá Por que você bateu No fulano O que você estava sentindo Na hora Ah eu estava sentindo Raiva Que absurdo Não pode sentir raiva Pode Então vamos trabalhar Essa raiva A controlar a raiva É diferente Vamos trabalhar Essa raiva Vamos pensar Isso aí Vamos pensar Essa emoção Verdade Né O Ronaldo vive Aqui Vindo para cá Com a canela roxa Porque fica praticando Futebol Com o Estevam Com o Estevam Não aguento É a forma dele Eu acho lindo isso Ronaldo Você entra no mundo Do Estevam Sem julgamento Sem julgamento Mas para acompanhar É Eu estava Um dia desse Eu fui fazer Gravar um vídeo Com ele Uma reflexão Que ele tinha feito De manhã Ele foi ler a Bíblia Aí Aí eu peguei Aí disse Estevam Estamos de manhã cedo Aqui 11 horas da manhã Comprando pão 11 horas da manhã Cedinho Sábado aqui O Estevam está com fome Mas ele já meditou na Bíblia O que foi que você meditou Estevam? Aí ele Ah lá Em livro de Tiago Ah não Eu pensei assim O que foi que Você já leu a Bíblia Estevam? Ele já Aí eu disse Onde foi que você leu a Bíblia Ele fez assim Oh E aquele do gatinho Que ficou famoso no Youtube Mas aí eu fui embora No ritmo ali Eu disse Tu não está lembrando Não, não Foi lá em Tiago O negócio da língua Mas aí quer dizer Eu vou dar um tabef No menino Porque o menino ali Vou dizer assim Oh Tu não pode debochar Da Bíblia Não é isso Porque na realidade Não é essa a intenção Eu também gosto muito disso Assim Por exemplo Minha filha tem um ano E seis meses Eu gosto de entrar No mundinho dela também Então assim Eu desço Às vezes assim Eu sei que ela gosta De brincar no parquinho Então é toda uma Uma rotina Aquela coisa certinha Tem o momento dela Então eu desço com ela Eu fico tipo Fazendo tudo o que ela gosta Porque assim Eu sei que aquilo é importante Para ela Porque às vezes as pessoas Não tem paciência Porque educar Criar Dá trabalho Mas é um trabalho gostoso Então assim Eu procuro fazer as coisas Assim que ela Vai se sentir Sabe É ela ali Que não faz o que eu quero Mas eu faço E assim Se você que está ouvindo a gente Está percebendo Que em algum momento Você passa por algum desafio desse Procure ajuda Ajuda de quem realmente Está capacitado para isso Muitas vezes a gente fica ali Com aqueles receios Com aqueles medos Sem saber compartilhar isso Sem poder compartilhar isso Mas tente ver pessoas capazes Que possam te ajudar Nesses desafios Por exemplo Às vezes você tem Tanto receio Tantos medos E por isso você cria O seu filho dessa forma Impedindo Limitando E não pense você Que vai protegê-lo Pelo contrário Você vai estar Transmitindo O seu medo Para ele É verdade E assim Quando você Cintia coloca Para a Amanda Olha Eu não sou eterna Essa é uma dificuldade Que muitas vezes O pai sente Ele sente esse medo E ele nem fala isso Para o filho É verdade E é hora de a gente Começar a se dar conta Eu fico muito preocupada Hoje com essa vida corrida Que a maioria das pessoas tem Da falta de tempo De estar com os filhos Agora há pouco Eu acabei fazendo Uma decisão De trabalho Porque eu não teria Mais o tempo Que eu tenho Com a minha filha Com a minha família Então eu abri mão disso Para poder continuar tendo Porque É a nossa herança É isso que a gente tem Então assim Eu acho que O meu maior ministério O meu maior investimento É a criação da minha filha As mães têm Os seus ministérios E o primeiro Se é mãe É esse ministério materno Que é maravilhoso Vamos para o intervalo E voltamos já Olá, eu sou a Larissa Aires Da Agridoce Gastronomia E hoje nós faremos Um lombo de pirarucu Um peixe brasileiro Da Amazônia Com uma brandagem De palmito pupunha O que a gente vai começar É a temperar O lombo de pirarucu Com sal Uma pimentinha Pode ser pimenta branca Pode ser pimentinha Do reino Um pouquinho só Dá uma besuntada Nesse lombo Com um pouquinho De azeite E vou ensinar Para vocês Um truque Um truque Para não grudar O peixe Na frigideira A gente passa Só um pouquinho De farinha De trigo Não é para empanar O peixe É só uma camadinha Para evitar Que ele grude Na frigideira Frigideira quente Acrescenta o azeite O azeite está com um pouquinho De óleo De água Por isso que está Respingando Um pouquinho Mas não tem importância Aqueceu a frigideira A gente vai selar Esse peixe Ele vai ficar nesse fogo Por em torno de 5 ou com a 6 minutos Enquanto isso Nós faremos a brandagem De palmito pupunha Estou esquentando A panela Nessa panela Vou colocar também Para dar início Um pouquinho De azeite Cebola Uma picadinha Esperá-la dar Uma leve refogada Uma colherzinha Cebola A cebola suor A gente acrescenta o alho A pupunha picadinha Essa pupunha foi comprada Já picadinha Congelada No mercado Pupunha São Cassiano Tudo para facilitar A nossa vida Dá uma refogada Nesse palmito Com um pouquinho De sal Um pouquinho De pimenta Do reino A gente acrescenta A batata cozida Ela foi cozida Com água E sal Eu coloquei Uma folhinha De louro Também Para cozinhar Junto O pirarucu É um peixe Com uma carne Delicadíssima Branca Deliciosa Vou aproveitar Para mandar Um abraço Para o Rafael Da Mariterra Que é um parceiro Da Agridoce Ele que Nos fornece Essa maravilha É só o tempo De aquecer O purê Junto com o palmito Aqueceu A gente Vem com mais Um pouco De azeite Aí sim Para finalizar A nossa Brandade De palmito Esquentou Reserva E vamos partir Para o nosso Vinagrete De pimentas Brasileiras O que Que leva O nosso Vinagrete Leva Cebola roxa Cebola roxa É bem importante Porque ela tem Menos acidez Do que a branca Então para ser Consumida crua Ela é Mais indicada Temos Salsinha Coentro Pimenta Dedo de moça Sem semente É importante Para não ficar Muito picante Dá uma olhadinha No peixe O peixe já está bom A gente já vai Reservar Diminuir Aqui O fogo Coloquei A cebola roxa Coentro Salsinha Pimenta Cadeiro de moça Sem semente E agora Vou colocar Pimenta biquinho Bem picadinha Com a semente Pimenta biquinho Não tem Ardência É uma pimenta leve A gente coloca Um pouquinho de sal Vinagre de maçã Vinagre de maçã E agora O azeite A proporção Que a gente usa De vinagre Para azeite É de 1 para 3 Para que não fique Muito Ácido O nosso molho O que a gente vai fazer Agora É empratar Vamos pegar um pratinho Aqui A gente coloca Um pouquinho Da brandade De palmito Tradicionalmente A brandade É feita com bacalhau Dessa mesma forma Nessa mesma proporção A gente bota o peixe Pegar mais uma colherzinha Agora a gente vai colocar O vinagrete De pimentas brasileiras Fica aqui Vamos para a receita A gente vai precisar De um lombo De pirarucu Inteiro Sal e pimenta Do reino A gosto Farinha de trigo O suficiente Quantidade necessária Para a gente selar Azeite Para a brandade De palmito A gente vai precisar De 300 gramas De pupunha picado Congelado 300 gramas De batata cozida E espremida 100 gramas De cebola picada 150 ml De azeite 2 dentes De alho amassado Sal e pimenta Do reino A gosto Para o vinagrete De pimentas brasileiras Nós precisaremos De uma pimenta A dedo de moça Sem semente 10 pimentas Biquinho Cortadas 3 colheres De sopa De cebola roxa A picada Salsinha E coentro A gosto 150 ml De azeite 50 ml De vinagre De maçã Sal e pimenta Do reino A gosto Vamos para o comercial Último bloco Pastor Ronaldo Sempre com a gente Obrigada mesmo Tchau É massa Sempre um prazer A gente encerra assim Nosso espaço A ideia é você Refletir sobre esses Seus desafios Da criação do seu filho Pensando que você tem Um Deus Que está com você Para te ajudar Busca ajuda Se precisar Beijo no coração Paz Aos teus pés Te entregou Esperando O milagre teu Basta uma palavra Da tua boca